Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma garantia locatícia que está trazendo muita, mas muita facilidade e agilidade na hora de alugar um imóvel. Quer saber qual? Ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou apresentar para você. Vamos lá! É muito comum, ao pensar em alugar um imóvel, surge aquela velha perguntinha de sempre. Quem será o meu fiador? Afinal, não é fácil encontrar alguém que se dispõe a garantir pagamentos de dívida no nome do inquilino. Nos casos de inadimplência, então, nem pensar. E a pergunta que fica é, aluguel sem fiador é possível? Como a Credipago é possível? Sim! A Credipago é uma ferramenta inovadora no mercado que aprova o cadastro do inquilino de forma rápida e sem burocracia. E sem a necessidade de quem? Do fiador. Fiador nunca mais, galera! A fiança locatícia é o primeiro produto da Credipago que pode ser utilizada na locação de imóveis nas modalidades residencial, comercial e universitária. Com a ferramenta, o inquilino precisa apenas apresentar seus documentos pessoais e o seu cartão de crédito. O seu cartão de crédito deve ser quatro vezes maior o valor do aluguel que você pretende fazer. E sim, é possível ainda você compor com outras pessoas, ou seja, até quatro pessoas, tendo as mesmas condições, os dados pessoais e o cartão de crédito. A análise da documentação é feita instantaneamente em poucos minutos. Caso aprovada, a imobiliária ou o corretor contrata o serviço por meio de um cadastro no próprio site da Credipago, todo o processo é feito online, para facilitar a vinda do cliente, de forma rápida e segura. Simples assim. Viu como é mais fácil conseguir aluguel sem fiador? Dessa forma, o inquilino deixa para trás todo o transtorno de encontrar alguém para garantir o seu aluguel. Aluguel com a Credipago é aluguel seguro, fácil e sem burocracia. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se ficou mais alguma dúvida sobre o Credipago, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder. Obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais!